Os Adventistas do Sétimo Dia adotam algum credo ou regra de fé? Resposta, não. Tecnicamente, nós não possuímos nenhum credo ou fórmula doutrinária. Os Adventistas afirmam, sim, que o seu único credo é a Bíblia em sua totalidade, porém não adotam nenhum outro tipo de confissão ou credo. Essa ideia apareceu primeiramente em 1847, em um folheto de Tiago White intitulado A Word to the Little Flock. Ali ele afirmou que a Bíblia é uma revelação perfeita e completa. Ela é nossa única regra de fé e prática. Essa afirmação pareceu razoável aos demais líderes e foi adotada, a partir de então, como uma clara expressão da posição Adventista em relação à Bíblia e às fórmulas doutrinárias. Mas antes de prosseguir, talvez alguém se pergunte, o que é credo ou fórmula doutrinária? Credo é uma fórmula fixa que cristaliza certo conteúdo teológico. Em geral, essa fórmula é elaborada para resolver alguma polêmica entre dois grupos ou para condenar uma postura teológica considerada incorreta. Um dos credos mais antigos e mais conhecidos é o credo niceno. Ele foi elaborado em 325 d.C. pelos bispos cristãos que participaram do concílio de Nicea. Como havia muita controvérsia teológica sobre a pessoa do filho e sua relação com o pai, os bispos acharam por bem estabelecer uma fórmula oficial que encerrasse as disputas, em especial a controvérsia ariana. O credo niceno é de fácil acesso e pode ser lido em diversos sites na internet. Outros exemplos de credos são credo calcedônico, credo de atanásio e o credo tridentino. Já no protestantismo, encontramos os credos sob o nome de confissões de fé. Temos a confissão de Augsburg, a fórmula de Concórdia, a confissão de fé de Westminster e várias outras. Agora, retornando à questão principal, reafirmamos que a igreja adventista do sétimo dia não adotou e nem criou nenhum credo ou confissão de fé, pois ela encara a Bíblia como a única regra de fé. Isso não quer dizer que o adventismo se oponha ao conteúdo dos credos e confissões formulados ao longo da história. Não é isso. Reconhecemos que várias dessas fórmulas encerram verdades bíblicas, porém, não conferimos autoridade doutrinária aos credos e confissões. Partimos da premissa de que o crente deve se apoiar diretamente no texto bíblico. Mas, e quanto às 28 crenças fundamentais? Elas não seriam o credo adventista? Mais uma vez, a resposta é negativa. Enquanto um credo possui a função de cristalizar uma doutrina ou sacramentar uma fórmula diferentemente, as 28 crenças fundamentais da igreja adventista funcionam como um resumo de suas principais convicções já fixadas na Bíblia, que é a única regra de fé do adventismo. As 28 crenças fundamentais servem para apresentar a posição adventista e guiar o leitor no entendimento da Bíblia, tal qual nós a sistematizamos. Elas mostram a direção, porém, não esgotam o assunto em seu enunciado. As 28 crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia estão distribuídas em seis grupos, ou melhor, elas constituem seis doutrinas. Quais doutrinas? Vamos lá! A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. As crenças fundamentais são justamente os componentes, as peças do sistema teológico chamado doutrina. Na doutrina de Deus, nós temos as crenças Bíblia, Trindade, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Vamos para a doutrina do homem. Temos as crenças a criação e a natureza do homem. Em seguida, doutrina da salvação ou soteriologia. O grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, experiência da salvação e crescimento em Cristo. Agora, a doutrina da igreja ou também, como é conhecida, eclesiologia. Igreja, o remanescente e sua missão, unidade do corpo de Cristo, o batismo, santa ceia, dons espirituais e dom de profecia. Quinto bloco, vida cristã. A lei de Deus, o sábado, mordomia, conduta cristã, matrimônio e família. Por último, a doutrina dos últimos eventos, o ministério de Cristo no Santuário Celestial, a segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado, a nova terra. Agora, uma confusão que geralmente ocorre é chamar as 28 crenças de 28 doutrinas. A grosso modo, eu até poderia chamar de doutrinas, mas tecnicamente falando, essa palavra não é apropriada, porque doutrina remete a um sistema. E as 28 crenças fundamentais são partes pequenas, que farão sentido quando agrupadas com as outras partes. E o conjunto dessas partes é que formam uma doutrina. Por exemplo, eu não poderia chamar a crença, o Filho, de a doutrina do Filho ou a doutrina do Espírito Santo, pois o Filho e o Espírito Santo são tópicos menores, que se interrelacionam com outros tópicos dentro de um sistema maior. E é esse sistema maior que recebe o nome de doutrina. São as várias peças, as várias engrenagens que se encaixam umas nas outras e formam a estrutura da doutrina de Deus, que necessita dos conceitos de Filho e de Espírito Santo, tratados em crenças separadas, bem como da crença, o Pai e a Trindade. Todos juntos formam a doutrina de Deus. As crenças fundamentais não nasceram com esse formato atual, não. Na verdade, elas foram formatadas ao longo das décadas por diversos líderes e teólogos, sendo publicadas em veículos diversos. E foi apenas em 1980 que elas assumiram o status de Documento Oficial, ao serem aprovadas pela Assembleia Geral da Associação Geral, realizada na cidade de Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Meu desejo é que você estude as 28 crenças fundamentais e compreenda como elas se interrelacionam para formar as seis doutrinas básicas do Adventismo.